E fora, aquela questão do universo, ele é infinito, ele tá sempre se expandindo. E aí tem aquela velha pergunta, o que que tem... Depois, né? O que que é esse espaço que permite que o universo se expanda? Existe alguma forma de responder isso? Existe alguma teoria muito doida? Então, cara, esse negócio, o universo é um negócio meio complicado, né? Um pouquinho, só um pouquinho. Até o próprio nascimento do universo e como ele evolui e como ele vai acabar. Então tem o pessoal da cosmologia quem estuda isso, né? Que é o nascimento, a evolução e o pessoal não chama de fim. Olha que legal. O pessoal chama de destino do universo. Qual que é o destino do universo? Então, vamos lá. Você pegar, assim, o começo do universo, né? A gente, a teoria hoje mais, que a gente tem mais evidências e tal, é a do Big Bang, né? Que é a grande explosão. Teve uma grande explosão há 13.7 bilhões de anos atrás. E a partir dali, que na verdade a gente, é melhor chamar de uma grande expansão, né? Tava tudo concentrado numa singularidade e por alguma flutuação, por alguma coisa que aconteceu ali, que coisa? Deus, Deus chegou e falou, explode aí, vai, explode. Pode ser Deus, pode ser aí, então aí fica essa grande questão. O universo começou a se expandir, se expandir, se expandir e foi, aí ele foi criando tudo. Então não existia, existia alguma coisa antes? Não existia? Então isso é uma grande questão. Bem, isso foi criando o que a gente chama de espaço-tempo, né? Que é esse, o pessoal que chama de tecido, é um lugar onde a gente tá no universo e tudo mais, que permeia todo o universo. E antes disso não existia o conceito de tempo? Antes disso não. Tá. Antes disso não. Tá. Entendeu? O tempo começa ali, naquele ponto. E aí, qual que é o destino? Como que o universo vai acabar? Ele vai parar de expandir, vai se contrair? Será? Ele não sabe. Será que ele vai congelar, simplesmente? Porque pode chegar num momento que ele não tem mais energia, não tem mais calor, não tem mais nada, ele tá expandindo, tá expandindo, para, parou, congelou. Entendeu? É o Big Freeze, tem os nomes, entendeu? Big Freeze, Big Crunch, que é quando ele expande, para e começa a contrair. E nessa de contrair, existe a teoria de que o universo, na verdade, ele nunca nasceu, ele é cíclico. É uma sanfona? É uma sanfona. Ele vem e vai. Ele vem e vai, ele vem e vai, entendeu? E tem o pessoal que tenta mostrar isso mesmo. Faz aí cálculos e tudo mais e tentam mostrar que o universo é um universo cíclico. Existe essa teoria aí que ela é bem trabalhada. Não é a que a gente tem mais evidência, porque o Big Bang a gente tem várias, né? As galáxias se expandindo, a velocidade, a quantidade de elementos químicos que a gente vê, a distribuição desses elementos. São várias e várias evidências que, vamos dizer, corroboram com o Big Bang. Tem, mas tem essa aí do universo cíclico também. Em volta do universo, para ele estar se expandindo, ele tem que estar preenchendo algum espaço. Ou não? Não, porque ele está criando, né? Ele vai criando o espaço à medida que ele vai expandindo. É assim que a gente... Ah, eu não consigo vestir. Nossa Senhora! Ele é o próprio espaço que ele preenche. Ele é o próprio espaço que ele... Na borda ali, onde ele não está, você não tem nada, né, cara? Não tem nada. Ele vai... Daqui a pouco ele vai ter, porque ele vai expandir mais um pouco, entendeu? Mas o que é esse nada? É um grande branco? É um... Aí fica aí, ó. Para bugar a mente da gente mesmo. Meu Deus do céu! Por isso que a Terra é plana. Óbvio que é. É mais fácil. Minha cabeça para de doer. Fica tudo bem. Fica tudo ótimo. Está tudo dentro do domo, né, cara? Está tudo... O sol e a lua fazem assim. Está tudo dentro do domo e estamos tranquilos. E aí tem aquelas paredes de gelo lá, que se tu chegar lá, o cara te dá um tiro na tua cabeça. Te dá um tiro. Estão lá vigiando. Estão lá vigiando a borda, para ninguém chegar perto. Tem um sniper russo. Se tu chegar perto, acaba. Tu não existe mais. É isso mesmo. Meu Deus do céu! A minha cabeça está...